Salve, rapaziada! Frajola aqui pra mais um vídeo. Hoje o vídeozão de COD Mobile, né papai? COD Mobile, véi. Esse COD maravilhoso, véi. Que isso, doidão? Ó, antes de mais nada, deixa o likezão. Ó, tem 12 segundos pra você deixar o like, vai. Deixa o like. Se inscreva. Dá tempo até de compartilhar. Favorita nós aí, tamo junto, doidão. Vamo aqui, vamo! Essa é a Vivão, viu, tropa? É... Cara, eu sei que tem muita gente aí com dificuldade na movimentação aqui nesse COD. Realmente, cara, eu nunca vi um jogo pra ter 50 mil sensibilidade. Tá rajadinho logo na boca daquele doidão, olha. O jogo tem mais de 50 mil sensibilidade, tropa. É sensibilidade de mira, é sensibilidade de atirar, é sensibilidade de hipfire, é sensibilidade de escopo, é sensibilidade... Jesus! Eu nunca vi tanta sensibilidade na minha vida, não, tropinha. Cê tá doido? Cê tá doido? A gente ficou morra, né, pai? O negócio de slave off hand. Quem é do COD sabe com quem é, né? Pegar a bandeirinha aqui pra... Marcar a presença. O cara pegando a B. Tem gente pegando a B. Não, 12 não, 12 não, sai pra lá. Sai pra lá. Os caras roubem aqui de bocão, ó. Ó. Ó, o bocão, ali, bocão. Ali, bocão. Opa, opa. 12 não, doido, 12 não, sai fora. 12 é um perigo, véi. 12 é um perigo, tropa. Ai, 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 não, mano. Não é automático, noob, mano. Ó, ó, ó. Ai, meu Deus do céu. Onde? Que isso, doidão? Os novinhos do automático tá embaçado. E às vezes os caras não sabem nem atirar, mano. Ele bota na sua frente assim, sabe? E só dá um, doido. Porque ele não precisa fazer nada. É só jogar a arma pra cima do cara que alguém atira sozinho. Lógico que pra gente nem... Eu não aconselho vocês a usarem isso, tropa. Porque é bem noob, sabe? Ai, ai, não, mano. Que isso? Não agarra, não. O cara de lixo, lixo, lixo. De snipe podrão. Que isso, mano. Tô com raiva de snipe. Nossa. Nossa. Que raiva, mano. O cara fica só atrapalhando minha gemi play, mano. Que isso? A minha gemi play, tropa. Deixa eu passar aqui. Nossa, mano. Não vou pegar essa bandeira não, que eu tô nervoso, vai. Vou pegar todo mundo aqui, ó. De bocão, ó. Crep. Que nube. Que nube, tropa. Ui. Nossa, quase não acerta o cara, credo. Olha a 12, olha a 12, olha a 12. Olha a 12, olha a 12. UAB online. O counter UAV está na frente. Reloadando. Recapitulando C. Preparando Alfa. Sniper! Recapitulando C. Recapitulando C. Reloadando. Lá. Vem doido, vem doido. Mostra que você é doidão mesmo, doidão. Vem doidão, mostra que você é doidão, doidão. Que isso, frafrapelão. Ai, frafrapelão. Counter UAV up. Eles estão blindados. Rapaziada, quem quiser ter um controle desse aqui como o meu, que é o da Flydigital. O link... Oi, oi, calma. Sem nervos... Sem nervosismo, sem nervosismo. Vem, vem tranquilo, vem tranquilo, bebê. Eu te amo, vem. Obrigado, obrigado. Não, esse não... Não, 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 não. Não, não, não. Ai, puxa. Puxa Rambon. Puxa Rambon. Puxa Rambon. Puxa Rambon, doido. Ai. Oh, chate. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, deixa eu correr. Ui. Pô, que insanidade, tropa. Que isso? Quase me matam, mano. O cara fica nervoso, velho. Não, não, não. Não, não, não. O objetivo está em cima. Boa trabalho. Nós temos a liderança. O objetivo quase completo. Continua. Usando Alpha. O cara está aqui, ah. Ai, 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 ai. Acabou a bala. Acabou a bala. Agora eu já tenho bala. Agora eu tenho bala. A B, a B, tem gente. A B, tem gente. Opa. Opa. Ai, não acabou a minha partida. Não acabou a minha partida. Vamos matar mais. Oxi. Nuclear. Ai, nuclear. Ha, ha, ha. Tropinha. Que isso, hein. Passar as dicas para vocês. Eu peguei o nuclear. Só o nuclear. Só não vai cair. Que isso, mano. Ai, ai. E aí? Vocês gostaram do vídeo? Deixa o likezão marotinho para o Frafra aí, bebê. Tropinha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A questão do Rude aqui não influencia tanto, cara. É sensacional esse jogo. Pelo fato deles fixarem o botão. Entendeu? Tem como fixar o botão aqui. Nossa. Quanto que eu matei nessa partida? Mas aqui para a gente, Tropinha, tem muito bote. Muito cara fraco. Na realidade, a galera começando, né, mano? É assim mesmo. Matei 33. Foi bastante assistência. Deixa eu dar a dica para vocês aqui. Rapaziada, deixa eu postar logo o meu Rude aqui. Meu Rude com certeza é personalizado. Aquilo que eu falei para vocês é isso aqui, ó. Modo simples, sabe? Que a pessoa só joga para cima do boneco e já sai atirando, tá ligado? É mó sem futuro isso aqui. Tem um toque mira, tiro livre, né? Que a galera já sabe como que é. Aquele que quando você mira já atira ao mesmo tempo. Esse aqui é o tiro livre. É aquele que você pode... Quando o cara passa você sem mirar, já atira também. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas eu não uso esse. Eu só uso personalizado. É o botão aqui. Eu pego aquele botão da faca e coloco em cima aqui, ó. Desse botão de atirar aqui, onde está pressionado aqui. Aqui é onde ficou a bomba. Vocês viram que eu ativei a bomba ainda, tropa? Vai pegando o nucleazão ainda. Mostrando para vocês ao vivo aqui, ó. Ó. Outra parada aqui. Esse é meu Rude. Mano, aqui não tem o que falar, velho. É bem simples. Aqui, a faca está aqui, tropa. Mentira, não é aqui não. É aqui, ó. O botão de atirar está aqui, pelo aplicativo. Não tem muito o que mostrar aqui não. Aqui é tudo fixado. Vou mostrar uma parada para vocês aqui, ó. No básico aqui, ó. Mano, isso aqui, ó. Controle fixo. Alô, Garena. Alô, Garena. Ajuda nós, Garena. Ó, controle fixo. Todo mundo fica feliz. Ninguém chora. Já era. Acabou os bugs, bebê. Para mirar, eu... Aqui, ó. Tem todas essas opções aqui, ó. Eu uso toque e segure para mirar. Quando você toca, você tem que segurar. Se você não segurar, a mira volta. É que nem console, entendeu? Tipo aqui, ó. Você clicou, a mira. Se você soltou, a mira solta. Então, igual console, cara. É uma delícia. Toque para mirar é aquele que você faz assim. Aí mira. Aí você aperta de novo. Para de mirar. Esse aqui também é a mesma coisa. Esse aqui já é duas vezes, né? Tum, tum. Mira. Tum, tum. Volta a mira, entendeu? Eu gosto desse aqui que é só voo automáticozão. Papazão, daquele jeitão. E nucleazão. É um vivão. Bebê. Abra comigo. Exibir botão de disparo. Acho que não tem nada a ver. Não influencia muito, não. É aquele exibir, sei lá. Desde lá eu correr. Eu deixo esse toque em agachamento enquanto corre. Esse primeiro. Sempre correr, tá? Eu deixo ativado. Sempre correr. Esse giroscópio eu não uso isso. Isso aí é para aquela movimentação, sabe? Não vai nessa aí não, tropa. Isso aí não influencia muito. Não é muito bom não isso aí. E vamos lá para a sensibilidade, cara. Aqui que é o importante. Aqui que é a delicinha, papai. Presta atenção. Velocidade fixa, cara. O que é velocidade fixa? O boneco, ele fica mais assim, centralizado, sabe? A sensibilidade fica mais centralizada. Ela não gira tanto, assim, entendeu? Ela fica mais assim, mais centralizada. A aceleração de distância que eu estou usando, ela vai até as pontas, assim, sabe? Ela fica bem mais ágil, mais ágil, sabe? E essa já, a aceleração de velocidade é aquela que é desse jeito, tá ligado? Tronchão, mano. O bagulho fica... O boneco fica bem desregulado das ideias. Então eu uso a aceleração de distância, que é a melhor. Para o controle, até agora eu não vi nenhuma melhor do que essa, não. Eu vou dizer. Eu estou testando ainda. O jogo lançou tem pouco tempo e eu comecei a jogar agora, dia 1º. Eu instalei, joguei, não tem isso, não. Eu não estou jogando faz tempo isso. E se eu pegar para jogar mesmo, aqui... Segura o Fra-Fra, viu, doidão? Vai ser a apelação, viu? Mas eu estou treinando todo dia. Hoje mesmo, eu joguei o dia todo. Ontem eu joguei também bastante. Amanhã eu vou jogar e depois eu vou jogar e depois eu vou jogar. Se prepara que o apelão está chegando. Rapaziada, sensibilidade de câmera. Sensibilidade de câmera é aquela sensibilidade quando a gente está andando, mirando. Indo para o lado, para o outro. Essa é a sensibilidade de câmera. Quando você atira, entra em vigor essa sensibilidade aqui. Sensibilidade do disparo. É onde você vai disparar ali e tal, não sei o que, não sei o que. A sensibilidade de mira muda. A sensibilidade de você ir para o hipfire quando você está mirado. Mirado não. Hipfire quando você está mirado não tem nada a ver não. Quando você está no hipfire muda. Quando você atira. Atirou, já muda a sensibilidade. E a sensibilidade que entra em vigor é essa. Então, por isso que tem esses dois tipos de sensibilidade. Eu uso assim. Eu uso personalizado. Você pode botar média, alta, testar, rapaziada. Entendeu? Mas eu uso personalizado. O jeito que eu uso aqui no controle é assim. Sensibilidade da câmera, padrão 98. Sensibilidade da mira, 114. Sensibilidade do escopo, 120. Como vocês estão vendo aí. É de disparo também. É quase que parecida. Só que eu diminui um pouquinho, sabe? É bem que parecida. Porque tem que ser, na realidade. Não adianta você ter uma sensibilidade. Toda vez que você vai atirar, a sensibilidade vai ficar diferente. Você vai ficar perdido, doidão. E essa aqui, sensibilidade de giroscópio. Está desativado. Como eu mostrei para vocês, eu não uso. Então, tropinha. Essa é a parada, cara. Depois que vocês entram lá, nesse modo aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês vêm aqui. Dominação. Vocês vêm aqui no último. Recruta. Esse aqui, o que vai acontecer? Você vai pegar um ou dois player. Bem fraquinho. Ele vai cair no seu time. Às vezes cai no seu time. Às vezes cai contra. Não sei. E o resto, tudo bot. Tudo bot. Que não sabe nem atirar direito e tal. Aí você vai treinar lá a sua sensibilidade. Vai testar para ver se está legal. Está isso, está aquilo. Entendeu? Então, faça isso, cara. Teste. Treine bastante. Até acertar a sua sensibilidade. Acertou a sensibilidade, parceiro? É só ir para a rank imitar. E vamos que vamos. No próximo vídeo, eu vou trazer vídeo de rank imitando. Matando muito. E, cara, eu não esperava pegar o nuclear agora, não. Era só para dar dica, cara. Então, já vou botar aí no título. Peguei o nuclearzão doidão ao vivão. Então, vamos que vamos. Tropinha, deixa o like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pelo carinho. O canal está crescendo bastante. Vocês são responsáveis por isso. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva. Deixa o likezão. E é nóis. Beijão, bebê. É nóis. É nóis. Tchau.